Com vocês, Bob Léo e Mercadoria! 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 Vaqueiro abandonado na Bahia, capitão de areia Vaqueiro abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Abandonado na Bahia, capitão de areia Pra toda vaqueira é uma desesperança, tamo junto, meu velho Eu falei forró Alô, meu compadre, velho, Paulinha, alô, Sabrina, tamo junto Quem gostou, dá um gritão, joga a bola pra cima Vai, vem Balança, pro lado, pro outro Eu falei Alô, meu compadre, velho, Paulinha, alô, Abandonado na Bahia, capitão de areia Impostabilidade Atenção, mulherada, disparaça até o chão Vai, tu Novo de quatro, de quatro É a bola desse rapel de quatro, de quatro Ai, ai, carai Novo de quatro, de quatro É a bola desse rapel de quatro De quatro Ai, ai, carai Tem que respeitar, viu? Só pra relaxar Vai mostra a habilidade que essa rapa tem Vai mostra o teu talento rebolado Eu disse mostra a habilidade que essa rapa tem Balança minha galerinha, balança 9 de 4, de 4 É a bola desse rapa de 4, de 4 9 de 4, de 4 É a bola desse rapa de 4, de 4 Em nome do meu prefeito, Nobinho Almeida Eu falei Meu parceiro André Matheus, tamo junto e vamos se voar Tô me sentindo carente É bater saudade da gente No quarto, em volta do terror Saúde, tá quicada malvada Tá sentada malvada, gostosa e animais Saudade da tua voz, saliente Falando ruim Bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com esse cara de... Eita, sua ingrubara Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com o vencedor de perigo Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com esse cara de barreira Com o vidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga balança, balança, balança Pula sai do chão Ei, que isso é... Eu tô me sentindo carente Pois nunca mais me ligou É, bateu saudade da gente No quarto, me botando o terror Saudade da tua Saudade da picada malvada Ai, gostosa e animais Saudade da tua voz, saliente Falando ruim Atenção, esperança Eu gosto quando você senta com esse cara de... Eita, sua ingrubara Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga balança Com esse olhado perigoso Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com esse cara de barreira No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga balança Com esse olhado perigoso Com esse olhado perigoso Diretamente da cidade de esperança Beijada, tamo já Grande confere aí Já tem um confere aí É tanta cabeça de gadas Como eu já perdi As terras tão sobrando Caminhonete do ano Olhando assim, espera só não imagina o que tá faltando Você vai dando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu bom Vaquino, seu grande amor Galerinha aqui, tamo chão Obrigado de verdade pelo carinho Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu bom Vaquino, seu grande amor E seus dois servidos Fala meu parceiro, rindo a gravação Estamos juntos, meu bem Grana, confere aí Jatinho, confere aí É tanta cabeça brigada As com Deus já perdi As terras tão sobrando Caminhonete no ano Olhando assim Ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu bom Vaquino, seu grande amor Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu bom Vaquino, seu grande amor Traga pra cá, chega pra cá Vem votando O pavilhão, o mercador E ao pé do marão Valeu, boi Tia, 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 tia Olha só diretamente do meu Instagram Minha galerinha de esperança Dá um gritão aí Quem é que gosta de vaquejada Levanta a mão Alguém já levou chifre E quando o cabra tá desmatelado A gente diz assim, ó Hoje eu tô me separando Discutir com a mulher Jogou minhas roupas fora E ela sabe como é Que saindo de esperança Hoje eu vou beber cana Lá dentro do cabaré Amo vocês de verdade, esperança Tamo junto! Refusão novo! Eu não aceito O que você me fez Mas você pensa que é fácil dizer Acabou e já Quero ouvir vocês pra ficar bonito assim, ó E olho no olho Mas veja os nossos filhos Você vai abandonar Amo ele e sou feliz Com você perto de mim Amo ele e sou feliz Com esperança perto de mim Eu não aceito O que você me fez Mas você pensa que é fácil dizer Acabou e já Quero ouvir vocês pra ficar bonito assim, ó E olho no olho Mas veja os nossos filhos Você vai abandonar Amo ele e sou feliz Com você perto de mim Amo ele e sou feliz Com vocês perto de mim Sai do chão, sai do chão, sai do chão E o que você me fez 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 Olha que hoje é dia de vaquejada Corrói e esperança E a cidade tá lotada Eu já bati meu cinto pegado Dois dedos no meu ferro 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 O paredo tá ligado Tem que ganhar cerveja fria Reve de vaqueiro Mobilão, mercadoria Patrícia chegando doida Pra botar de roupa Forró no caminhão, marquei bancada lotada Eu já bati, me assento pegado Nós é duro, é ferro, nós é de botar lá O parede alto tá ligado, tem ganha, cerveja fria Revi de vaqueiro, bobinão, mercadoria Patricinha chegando, doida pra botar terror Sela no cavalo, que a malvada que amou Para lá, para lá, para lá, sei lá Por favor, marquei bancada lotada Balança, galera, balança Galera do lado esquerdo, galera das casas aí do camarote Tamo junto, Jesus, abençoe você Quem gostou dá um gritão, papá Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe amor O coração na frente Tô sentindo você todo estante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Vem alto, vai, espera! Se resolver E termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar A mão por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Galera da polícia militar Tamo junto Que Jesus abençoe você E todos você! Olha quem ama dá valor E pensa no que faz Olha que quando existe amor O coração na frente Tô sentindo você todo estante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar E termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar É pra por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Mandar os parabéns para Arthur do Brejo Meu parceiro Matheus São José da Mata Magnificadora Divina Misericórdia Simbora, coelho do Repertório novo Bom bem que te avisei O que mandou se apaixonar? Bom bem que te avisei Bom bem que te avisei O que mandou se apaixonar? Bom bem que te avisei Convidei a Patricinha pra uma vaquejada Ela disse, viu, não vou, vaqueiro não vale nada Volta no cabelo e ela na galopada Agora a Patricinha é viciada, não pega Eu vim que te avisei, eu vim que te avisei Quem mandou se apaixonar? Eu vim que te avisei, eu vim que te avisei Quem mandou se apaixonar? Eu vim que te avisei Aí! Vem aí! Convidei a Patricinha pra uma vaquejada Ela disse, eu não vou, vaqueiro não vale nada A volta no cabelo e ela na galopada Agora a Patricinha é viciada, não pega Eu vim que te avisei, eu vim que te avisei Quem mandou se apaixonar? Eu vim que te avisei Eu vim que te avisei Eu vim que te avisei Quem mandou se apaixonar? Eu vim que te avisei Tu empinou, ele bem, bico-quante é 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 Vai vir! Ó a balança, ó a balança! Safona na cara, Calvino! Meu baixista, Lelo Benz! Meu guia, Tatiaguinha! Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar? Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Eu bem que te avisei, quem mandou se apaixonar? Eu bem que te avisei! Moisés Amida, compadre velho! Vamos se animar, compadre velho! Eu bem que te avisei, quem mandou se apaixonar? Cosmo que lapiduras teすam se apaixonar? Eu bem que te avisei! Sou vaqueiro do norte-ncino Puxando ali no meu destino Sou vida vaquejada Puxando o goi deste menino O que é de gar divine Conservation Derrumei pelo lugar Valeu, valeu, valeu Vaqueiro no calo da Vaquejada Vim pro Brasil Valeu, valeu, valeu Vaqueiro no calo da Vaquejada Vim pro Brasil Minha maior alegria é pecha de apartação Talvez eu vá nascer, sem essa sua proteção Cachaça e mulher bonita, bomeia, mano, balança esperança Valeu, 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 parceiro do cara tava quejando e vi pro Brasil Valeu, 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 parceiro do caraNice O baquejado viu o povo brasileiro Pra verá que é tanto boi O cabra tem que ser macho Cavalo bom e ligeiro Munheque forçado pra Quem tiver boi madigueiro Pega aqui O forrós pra nação Valeu, boi Valeu, baqueira do calor Mexe, Gordinho, mexe Valeu, boi Mexe, Gordinho Valeu, 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 boi Valeu, baqueira do calor Da baquejada Viva o povo brasileiro Chega pra nós, Belém! Quem é? Sim! Vamos fumar ação pra ver! Vamos fumar ação pra ver! Oh... 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 Quantos arqueou Thes leddy Eu vou aquela mulher Quantos homens eram vivendo E outros eram Vou descer, viu, Caio? Tô todos caindo seco Nos olhos da minha mão Vou pro meio do povo, lá Gêmeo entre a cabeça Já tô dentro de esforço A folha do gomitoque E o vento da solidão Veneno, meu companheiro Desacatam com tudo E desembarca no primeiro Assumindo o meu amor Balança, balança! É quando vem, sacode a cabelinha A rosta toda é vermelha O olho, seu barguinha Procura, cura É quando vem, sacode a cabelinha A rosta toda é vermelha O olho, seu barguinha Procura, cura Balança, esperança! Juno, seu barguinha O olho, seu barguinha É quando vem, sacode a cabelinha A rosta como um infantil E alimente Qual o seu barante officer, um barguinha clearedo E outros eu não Voltamos caindo Sim, com os olhos da minha mão Direto aberto do disparaço, viu? Cheguei no ventre de cabeça Já tô tendo esforço A folha toda me toque O medo da solidão O veneno meu companheiro Desacata o cantador Me desembota no primeiro Ação vindo meu amor Balança, balança, balança Enquanto alguém sacode a cabineira Arrasta tudo é vermelho O olho cego, baguinha, procurando por um Enquanto alguém sacode a cabineira Arrasta tudo é vermelho O olho cego, baguinha, procurando por um Vai vir! Quem gostou dá um gritão aí, gente! Puxa aí, meu compadre velho! Tu não fala que eu não preenche Que eu corro vaquejada Sou da putaria e não tô valendo nada Tu fala que eu não preenche Que eu corro vaquejada Sou de esperança e não tô valendo nada Ontem eu tava em casa e ela disse que eu não preenchei Porra nenhuma, tu tava na reforrada 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 Diretamente de esperança para o Brasil Porra nenhuma, tu tá na reforrada Porra nenhuma, tu tá na reforrada Porra nenhuma, tu tava na reforrada Porra nenhuma, tu tava na reforrada Porra nenhuma, tu tá na reforrada Até a próxima, se Deus quiser esperança Como todos vocês, de verdade Obrigado por todo o carinho Todas as famílias Galera que tá nos camarões, testamos junto Galera do meu lado direito Vou debaixar com vocês Galera do meu povo, meu galego, vai duro Parabéns, feliz aniversário, meu irmão velho Isso foi Babilão Mercado Parabéns, feliz aniversário, meu irmão velho Parabéns, feliz aniversário, meu irmão velho E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí